Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Sim, TR? O que? Usou a flash dele só para dar clear ali no ângulo do caixão. Nice, bigou! Vamos, caralho! Ai, essa smoke no C4 dá até medo. É o problema, ele está procurando, clicou, meu Deus! Maravilha! Mano, pistol ainda mais nessa smoke, cara, é muito complicada! Nossa senhora! É, em segundos, ai meu Deus! Nossa, já era! Jogou muito chanta também. Acabou o round. É. Acabou o round, perdi uma W. O que você achou, Falenzão? Talvez ter jogado um pouquinho mais rápido? Cara... Executado um pouco mais rápido? Você vê que eles foram travados, né, com smoke, enfim... É, eu não estou com todas as informações do que aconteceu com o pessoal da banana ali. Chanta, strafe, 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 strafe! Caracinho, boa! Beleza, ai! Acho que ele não conseguiu ver no strafe. Não viu, não viu. Boa troca! Beleza, matou a areia, só falta o bomb. Nossa! Esse bracinho... Bracinho? Trade! Trocou! Errou, graças a Deus! Boa! Ai, beleza! 2x1. Jogo truncado, 3x2, os caras tudo pra trás, quer dizer, tentou pegar o kill pelo tapete, não achou, foi pro Xuxa e achou um kill. Buscou um caminho. Mas é, perfeito, a WP conseguiu... olhar a defesa ali, né, porque os caras estão muito pra trás. Foram só granadas pra chamar atenção. Mas o timer tá pra pen ainda. Nice! E já foi. Aí o B é nosso. Ai, que cagado. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Ah, não pode pegar mais nenhum só. Meu Deus do céu. Quase que ele acerta mais um. Tranquilo nada. Tranquilo nada. Tem dois caras com 10 de vida. Mas eu vou te falar que pode ser aquele round que vem os caras e perdem as armas e fica good, hein. Vamos torcer. Se fosse o VP, já tava aguardando. Ai, nossa. Olha o HP agora dos dois. 10 de vida. Ai. Nossa, ganhou nosso pé. Vai ter que brilhar aqui. Vem, quer dizer... Que isso? Que isso, véi? Tô pulando ali o cara, véi. Pelo amor de Deus, véi. Que sequência de eventos, hein? Brincadeira, cara. Pelo amor... Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Os caras estão querendo contestar um pouquinho mais agora, hein? É, bem... Double kill dele. Pegou a K, ficou mais confiante na banana agora, né? É. Acha ele. É o Kharis de Aug. Acredita nele. Boa, tá? Demo round. Passou, passou. 10 segundos para com uma plant. Nossa, ele mexeu na hora, velho. Comitou bem na hora. Nossa, que pena. O cara mexeu na hora, velho. Faz granada e vazaram. É, esse round é legal e tem muito time usando. Inclusive, eu vi a Maus usando 3 seguidos no primeiro jogo do Inferno deles. Porque você fica com 2B, só que os caras parecem que tem 4, né? Toda granada que eles têm. Não, e hoje em dia você dropa... Beleza, Luke. Quebrou já o... Agora esse cara já tá meio que lendo o que a gente percebeu. E tá meio que indo pra B esse pára. Caramba, que coragem dos Chantares, hein? Solo B jogando desse jeito. Nossa, que isso? Tá, trocado. Tá bom demais. Temos smoke? Temos smoke. Agora é... Só posicionar bem. Um de cada lado. Os CTs tem muita granada? Não tem mole, né? Isso ajuda muito a gente. Duas flashes. Também. Como manda o livro, hein? Tripla e Nilba. É isso. Como manda o figurino. Como manda o figurino. Rico Aedinho. Isso, ó. Pode perceber que ele tá jogando na Nilba, mas bem fechado, né? Totalmente. Ele não quer o contato lá da banana atrás. Ele quer só o cara no bomb. Acho que não vai ser boa. Boa! Beleza. Como manda o figurino. Não dando chance pro erro, cara. Olha lá, Snowzinho. Depois de acontecer umas perdidas, não tá lá, né? É isso, Snow. Tá lá, velho. Bora, Snow. Nossa. Acredita nesse, Snow? Ai, ele já tinha virado pra esquerda, já. Que jogada do cara também. Dá até raiva, velho. Nossa. Muito. 1x4. Olha lá. 1. Sem flash. Sem flash. Sem nada na Haas. Valeu. 5. Tá bom, tá bom. Tá good, pô. 5 de TR. Mesma história, hein? É. Opa. Coisa linda. Mais um, mais um. Nossa, ontem por causa da falta de deflux. Por causa de um defluxzinho que não tinha. É. Nossa, a bug foi muito boa. É duro. É não, não é duro. Opa. O meu tempo aqui. Dar a cobertura, tá desarmando. É ele. Mira jovem. Nice, moleque. Que isso. Sem colete, Snow. Magnífico, velho. Não fumou muitas balas. Nó pode ficar muito forte, né? Beleza. Nice, que isso! Que isso? Que isso? É isso, moleque! Caramba, velho! Tá ouvindo tudo, hein? Nossa! Nossa! Cara, e pena que vocês separaram. Acho que ele até podia fazer mais estrago se tivesse os dois juntinhos ali. Se os dois só se xuxa, eles tinham arrebentado os três, né? Ai, moleque! Três de HP achantadas de novo brilhou por aqui. O round deve ser o Eternal Fire tem que guardar mesmo ali pro próximo. Pode tentar castigar, né? Enquanto a gente vai vendo o Chantal, ele sendo pressionado agora. Boa! No! É diferente da Eternal Fire, a Pain veio pra um domínio realmente banana, né? Começou com três rounds, três jogadores na B. Puta, vai ficar pra cá, mais smokezinha, tira ele, hein? O cara smocou nip. Pegar mais uma kill, joga retake, não? Que isso. Dez segundos. Nossa, os caras smocou pra plantar, filha da mãe. Pira da mãe, velho. Tá, tá aí, tá? Caraca, que round, velho. Meu amigo. Nice. Chegou ao Judo, hein? Nice! Pira tudo, moleque! Já sabe do último. Tradezinho. Boa! Perfeito. Olha lá. Mano, os caras smocaram pra plantar aí, ó. Puta aí, velho. É isso aí? É isso aí. Vazou a nova profissão do Fallen. Bad Fallen Pescador. Ah, pode aguardar, viu? Agora complicou pro NQZ, hein? É, agora ele chama ajuda pro da base e agrupa. Ai, 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 ai. Deixou o bigu de lado. Nossa! Nossa, aí. Olha, NQZ. O nosso Fallen tá legal aqui. O problema é os caras do Xuxa. Fala nóis, NQZ. Meu Deus. É, foram 2 rounds pra AK que usaram essa smoke to eat. E as 2 o NQZ ficou com a bucha ali de ter que resolver essa... Não sei. Acho que o jogo também não vai mais ser pro alívio, Piss. Não sei nem se seja uma folha pra usar mais essa smoke. Então... Eu acho que não usa mais, não. Rolou um pause, inclusive, e a gente tava cortando Snow. Que isso, Snow. Nossa, mas aí o Lucas ficou escondido na hora que ele foi aparecer. Cara, que golpe do Snow. Cara, ele... Tem uma chance, hein. Tem uma chance, tá com 16 o Mark. É, eram as nossas duas armas, né? Tá todo mundo sem arma agora. A gente vai tentar pegar elas pela corredora ali às costas, mas o... O Oxi tava ligado. Difícil. Resolveu. NT do Snow, hein. Muito. Jogão, amigo. Penha isso daí. Vocês não estavam assistindo Dust2 ontem e o Bigu ganhou um round de... Opa. Lá vai ele. Fala dele. Ó. E o FOV dele é o melhor, né? Tem kit na frente dele. Nossa, mano. Que calma do fielho. Putz. Tem mais coisas rolando como essa que eu comentei agora. E o NQZ tem AWP sim, viu? Eu não tinha visto direito ali. NQZ tem AWP. Temos... Ah. 4x4 de novo, cara. Ele matou o Cardenas. Quase todo round a gente tá indo pra essa linha, né? 4x4, major round. Terceira ou quarta vez já, né? É. É, o jogo tá pegado. O NQZ. Pode surpreender, hein? Pode surpreender demais. Esse Pix é difícil de perto. Meu Deus, cara. Meu que time, velho. Tá se mexendo na hora. Tá. Biguzeira. Tamo em 2 na A ainda. Tamo. Flash ou Xuxa? Flash ou Xuxa? Bang? É ela. Não cegou, hein? É o longa. A Z do round. Mapa de escolha da Pain. Só o Lux contra 3. Kirchner tentou fazer uma jogadinha ali. Nt. 3x10. Fim de mapa, apertando o Fire aqui. Sai na frente dessa série. A Pain já teve, né, a oportunidade de escolher mapas e não conseguir fechar. Utilizar a utilitária bem efetiva, né? Smoke principalmente, cara. Porque é muita smokezinha defensiva. Muito bom uso do Flash. Olha o Lux. Street B rolando aqui rápido, né? Pela água. Sozinho clássico. Começou, hein? Pistol round na sua tela aí, meus amigos. Pain contra Eternal Fire. Valendo a vida. Valendo o top 3 do campeonato. E valendo um compromisso ainda hoje contra a Maus. Mais uma troca. Beleza, na costas. Trade também efetuada. Biguzeira costinha master aí. Sem kit, hein? É isso. Esse afterplug é muito difícil pra CT também, né? Nossa. Até mesmo quando smoke, algum dos lados ainda tem como atirar na smoke. Nossa. Mas ele fez a leitura correta. Acabou. Dá tempo mais. Sem kit. Cara, que balinhas do Major, mas sem kit e sem round. Só um skill pro Major agora, hein? Nossa. Calma, Chantares. Eu vou esperar esse smoke aqui e vai sufocando o CT e de repente os cara se vê sem bomba. Mas olha os CTs avançando no mercado, né? Buscando o jogo. Essa aqui é uma reação legal. Aquele dano do Ikad lá no começo. Olha que duas AKs na esquerda. Bom plano deles, hein? É uma reação pra quando eles ficam... Vai acabar esse smoke, ó. E vai vir mais, ó. Que loucura. Boa. Nossa. Ficou cego ali na bang depois do jogador TR. Beleza. Esse aqui, nossa. Aí. 2x3 difícil, hein? Boa. Mas ganhável. Nossa. Pegou no reload. Flash. Boa. Que ela kill do Bigu. Agora Bigu. Nossa, que pedra. Dá pra ganhar ainda. Aqui. Com calminha, com calminha. Tem uma AK atrás dele, cara. AW. Não, tinha uma AK dropada atrás dele, eu acho. Ai. Bom round, hein? Podia trocar de arma. Bom round. Tiramos 3 armas. Lick teve chance do clutch. Bigu também. Agora chegou o momento da verdade. Mais uma mole isso? É mais uma mole. Caramba, os cara tá gastando muita bomba aqui. Cara, o jogo vai acontecer nos 25 pra frente. Tá sozinho o Snow ali pra chamar a atenção. Opa, viu, hein? Entendeu. Já sabe qual que é a jogada com essas smokes vindo. Opa. Opa. A smoke é uma atrasada, mano. Ai, a smoke demorou um pouquinho. Agora pra plantar tá impossível. Vai tentar plantar o Lux. O CT tá bangando pra nós. Graças a Deus. Pegamos o plant ainda com essas bugs aí. Bom demais. Garantiu o plant. E olha o que você falou do fundo aí, Piss. É. Vamos tentar jogar pelo fundo. Logo que o 3D tá muito congestionado, né? Vai vir rápido, ó. Toma de explosão. Beleza. 1 pra 1. Ai, Molotov já colocou. Os caras tão jogando bem com a utilidade, hein? Já travou a entrada. Flash. Aqui acho que resetou, hein? É, né? Já cercamos o tempo. Não chamamos, cara. Opa, Axe. Opa, viu mais um. Beleza. Bigu pegou lá no 3D agora? Pegou. Do fundo mesmo ele matou? Não. Acho que foi 3D, né? Não, tava nas costas lá. É, acho que foi 3D. Ficou muito bom agora, pô. 3 contra 2. Pode escolher o que quiser agora, Pain. É, o Ikadja é o player da A, tá vivo ainda. E o Oxi que já sabe que ele tá na B, né? Agora o Ikadja... Não, o Ikadja matou. Eles viram... O Ikadja matou o biguzeiro de costas na passagem. Ah, é. É verdade. Então eles sabem do Ikadja. É, a gente sabe que A tá meio... Só que o problema é isso aqui, ó. Nossa, pegou na passagem. Já chegou de volta o Ikadja também muito cedo. Será que não vai ter o capricho aqui quando o cara vai me replantando? Ai, cara. Ai, cara. Oh, que cagada, velho. É. A gente fez a molotov pra tentar fazer a passagem, mas o cara tava com ângulo ainda. Dá pra entender a jogada da Pain, né? Que é uma questão de números, né? O Ikadja matou, tem dois caras na B. Se a gente acelerar, a gente vai passar. Agora fica a dúvida se a opção de ir pelo meio... É. Foi o que complicou um pouco, né? Porque se a gente faz a opção de ir pelo mercado, o backup demora mais pra chegar, né? Sim. Não é tanto difícil fazer bom. Nossa, cara, que insuportável trazer esses caras aí. Os caras fazem no timing certo. Não deixam a Pain ficar confortável muito. Eu sinto que a Pain, ela tá dando murro em ponta de faca. Nossa, atravessou a smoke aqui. É, agora a gente tá correndo alguns riscos aí, né? É. Tentando, forçado. Tentando ver se alguma coisa. Desandou um pouquinho o jogo, não vou negar, cara. É. Não é um bom sinal pra gente, mas não vamos perder a esperança, vamos perder a fé aqui. Com certeza. Um clutchzinho, alguma coisa, algum round, pode trazer a gente de volta. Pistol do CT também, a gente pode ter uma defesa forte. Como você falou antes do jogo, né? Sim. A Pain trabalhou bastante nessa noobs... Nesse bootcamp de Europa que eles tiveram aqui. Com certeza. Vambora, tem jogo ainda. Bom, agora vamos ter que finalizar esse round, hein? Vamos pensar. Beleza, bigu? Nossa! Que balaça. Receba. Tá precisando dessa, né? Olha lá. Agora, Chantares foi buscar informações... Ah, ssss. De novo, que smoke do Karkis, cara. Mas sabemos, né? Sabemos onde tá cada um. Beleza. Oh. Lux apareceu. Já sabe, tá forte. Tem smoke pra tirar visão. Ah, esse é nosso, galera. Dois situações que teve no jogo aí. Uma das melhores também, né? Super ganhável aquele 3x2. Então, o jogo poderia estar facilmente aí... 5x5, né? 7x5 aí. 6x5 era pra estar agora? É. Indo pra um 6x6, né? Então, assim, a gente ficou perto de fazer um 6x6 nesse Ralf. Por conta do Pistol também, que ajudou muito, né? Que ajudou, é. Vamos precisar do Pistol CT agora pra compensar. Caber o game nela dentro do game ainda, né? Então, por exemplo, a gente pensou muito em morar na Europa agora pra esse ano. Tá bom, não dando muito certo. Mas a gente vai tentar pro ano que vem. A gente tá conversado. Fazer um mês lá, um mês na Europa. Então, a gente vai tentando se auxiliar. Então, as pessoas que estão em volta de mim, elas me ajudam e... E eu gosto muito de jogar, né? Me divirto muito. Eu gosto dessa competição. Mas aqui, não gosto quando a gente tá perdendo pista, bidão. Vou te falar a real aqui, ó. É, tá difícil. Vamos ver aqui a situação agora. Dando uma magia! Vamos, Snow! Pista com ele! De novo sem defuse, né, cara? Então, o tempo corre muito rápido contra a gente. É, precisamos pegar kills aqui e clicar bomba. Temos 12! Vamos, Snow! Vamos! Nossa! Temos 6 pra clicar! 3 pra clicar! Nossa! Magia! Sem tempo! Que isso! Que beleza! Snowzinho e Cauês! Snowzinho! Que maravilha, hein? Caramba! Sensacional, hein? O Farias falou aqui, ó. A antiga SK botaria a Spirit no bolso? Essa pergunta foi feita pro Feira em live, inclusive. A antiga SK botaria a Spirit no bolso? Uhum. É duro, cara! É duro! Topzinha, né? É aquela conversa que a gente teve lá sobre aquelas opções na Inferno, né? Você tem que acreditar que o TR pode fazer alguma coisa, né? E o TR, por sua vez, sem acreditar que você tá defendendo alguma coisa. Ele só foi lá, trocou skills na B e boa. A gente não jogou 3B, já ficou muito difícil. A gente arriscou aqui... Tão vindo pra B direto, Pissi. Tão. Nossa! Tá! É mais ou menos isso que a gente precisa, uma magia! Tem isso aqui, parar pra responder foda, na Tama dos 5. Mandou mais 5, pô! Vai dar feita no Smoke. Quebraram o Smoke. Não sei se foi a melhor escolha do Lux, mas... NT. E agora, situação de time também aqui. Ai, pisava dessa! Boa, Snow! Preso, Snowzinho. Chegou mais gente pra ajudar. Boa, Snow! Boa! Tá, calma. 5 segundos. 5 segundos. A gente sacrifica! Tamo no jogo! Esse é o round, hein? Tamo no jogo! Revolvemos forçado! Cara, esse round aí é muito difícil. 3 MP9 e ganhar um round desse, tá louco. Boa, Snow, porra! Cara, dá pra dar o retake, mas... Eu não julgaria isso, hein? Vou te falar que nem vale, hein? Apenas... Não, tem que guardar isso aí, galera. Alguém tem que tá gritando pra guardar, galera. Pelo amor de Deus. É, é. Tá difícil. Pelo amor de Deus, aborta! Ai... Aborta que nós temos mais duas chances ainda. Só volta, filho. Tá muito difícil. Aborta, aborta. Isso, 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 isso. Apenas pra que te quero. Hum... Perdemos um, perdemos dois. Demoramos pra voltar. É. O Bigu já tá querendo castigar os caras, velho. Pelo que... É. Nossa... O cara nasceu agora, velho. Respawn, velho. Esse dano econômico aí que... A gente, sei lá, tava tentando dar... Ele... Ele cara aquela linha de round da inferno que você falou que não valia a pena. Na verdade, a gente tava tentando ganhar esse round, velho. Porque o Bigu tava nas costas, provavelmente comunicando que vai ter um kill já já e tal. Aí a galera da base quis arrumar um kill também. Não conseguiu. A gente tava tentando ganhar. Eu também. Essa era uma call, cara. A gente brinca bastante, né? Do... Do... Do save do Jaime e tal, né? Mas esse é um round que é muito técnico. Porque pita 9x6 a partida. Se a gente perder muita arma, vai até o fim agora sem arma. Praticamente agora a gente não compra mais, velho. Forçou tudo... Literalmente a gente apostou todas as nossas fichas finais, 9x6, naquele 4x5. Que era muito difícil de ganhar. Né? Então ali era save, mandatório, cara. Então a gente vai precisar de uma outra magia aí. Só que a round passada não deu. Vamos ver o que vem. Tem que bater no peito e resolve lá. Tem um avanço coletivo. Boa, 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 boa. Beleza. Pega, troca. Ácido. Ele pegou mais um atrás. Ele pegou mais um atrás. O cara tá zoado, tá? Tem round. Tem round. Nice! Tem round, tem round! Boa! Trouxe uma coragem a Pen aí, né? Podia tentar dar errado, a gente tava aqui falando que não deu certo. Mas olha, os caras jogaram pra cima, pô. Tava precisando disso. Bolas de aço, né? Último round do jogo, correndo risco de perder. Mesmo assim, coragem. Vamos bater, foda-se. Vamos avançar. A Pen não desiste, amigos. Isso deve também fazer com que a transferência demore ainda mais em outros rounds. Pode forçar eles gastar mais bomba e tudo mais. Então... É, a história agora é a seguinte. Nós estamos perdendo, mas não estamos com medo, não. Você fica esperto aí. Nós estamos avançando, né? Exato. Pode dar uma dinâmica aí. Qualquer momento a gente pode quebrar tuas pernas, velho. Um cara despreocupado ainda. Ele vai jogar o round. Nesse 1v2. A Pen se separa. NQZ muito machucado dessa B. Com certeza vai tentar ganhar um round. Ainda é round duro, viu? Que ele tem todas as bombas. Pior que não tá fácil, né? Então a gente tá... É, tá bem... Cara, esse clutch tá bem ganhável pro Kalix, hein? É. Se você tá ganhando NQZ já matou. Full bomba, smoke molly, flashes, tudo. Ah, gente. É, tá bem difícil esse clutch pra nós também, cara. O Kalix também tá meio paranoiado, né? Porque pode tá falando de tudo aí. Pode. Nossa, ele não gastou bomba nenhuma. Só plantou mesmo. Tá certo ainda. Fechado pra base. Um pouco de sorte aí. Bora, tá na mão do Cauês. Beleza? Time é nosso favor. Bora, Cauês. Meu amigo, e agora? Só de ladinho agora, pra gentilidão. Nossa. Nossa. Tomou mel ainda, velho. Que isso? Ai, caramba. E é o fim de papo. Fim da série. Eterno Fire. Nós vencemos eles no caminho. Pra chegar até o top 6 do campeonato. Mas os caras mostram que não são bobos aí, realmente. Não chegaram aqui à toa. Não são ali o plano turco. É. Foram bem. Que vitória contra a Fura. Que vitória contra a PEN também. A PEN que teve suas chances, suas oportunidades, mas... E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. 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 Fui.